Oi, que bom encontrar você aqui. Sabe que esse site foi feito especialmente para você? Curte, compartilha e não esqueça de se inscrever. Beijo. Comentários raivosos, ofensas, xingamentos e até ameaças de morte. A repórter Renata Caputti conversou com famosos e anônimos que sofreram ou ainda sofrem ataques nas redes sociais. Uma realidade perversa que merece atenção. Mas o que se passa na cabeça de um hater? O que leva uma pessoa a destilar ódio na internet? Este é o tema da reportagem especial de hoje. Cada dia que passa, tenho mais ódio e nojo dessa tua cara de viado. Ridícula, gorda, com esses peitos caídos. Olha que povo sem noção. Mas essa Carol Tentini é feia. P*** merda. Só exibe a c*** da bunda e a qualidade de áudio só melhora no volume zero. Eu odeio o Fábio Borchach, acho ele sem graça pra c***, irritante. E se eu encontrasse ele na rua, teria que me segurar muito pra não mandar ele tomar no c***. Tem que levantar o corpo mesmo, porque se abaixar cai tudo. Lixo ordinário. Vai a merda, seu viado LGBT, aqui no inferno. Se eu pudesse, eu matava vocês. Quando eu tiver a chance, eu vou fazer isso. Famosos ou anônimos? Tem milhões de pessoas me julgando por um dia de 50 segundos, como se literalmente soubesse de toda a minha vida. O exército invisível que dissemina ódio na internet não poupa ninguém. Antes, na televisão, nos anos 80, eu tinha que escrever não sei quantas cartinhas, ter a possibilidade de jogar pra cima. Eu tinha que pegar a cartinha, de eu abrir a carta, da possibilidade de eu ler. Eu curto o seu programa todos os dias. Que bom, Ilma. Agora não, é tudo muito mais fácil. Eles escrevem, tem a possibilidade de realmente eu ler, importar com coisa boa e coisa ruim. As redes sociais aproximaram os artistas dos fãs e dos haters também. Meu Deus, como você está velha, como você está acabada. Xuxa Meneghel, 42 anos de carreira, 58 de idade, recebe ataques de todo tipo. É impressionante que o seu boto, questão de segundos, já começa a meter pau, que sabe que de repente isso vai chamar mais minha atenção do que dizer eu te amo, eu te adoro. O que que leva uma pessoa a entrar no seu perfil e xingar você do nada, gratuitamente? Inveja, primeiro. Depois, eu acho que são pessoas mal amadas. O que temos percebido é que o discurso de ódio, o discurso que ataca, ele pode ganhar uma visibilidade que acaba retroalimentando essa prática. Ou seja, você ganha mais curtidas, você ganha mais visibilidade justamente com esse tipo de discurso. Tipo, ou uma foto de short, ou uma foto de biquíni, que mostre meu rosto, que mostre minha boca. Se eu postar, é fatal. Quanto tempo leva até chegar à primeira mensagem de hater? Eu tenho umas fotos que eu fiz hoje bem bonitas. Nós acompanhamos as postagens da Gretchen em tempo real. Em cinco minutos, muitos likes, comentários. Até que... Achei! Hum... Até que... Como você tá velha, Gretchen, mais velha que o ônibus Serra do Félix, mas ainda dá vários palcos. Aos 62 anos, a rainha do rebolado faz dancinhas? Posta? Aí pronto. Aí que eles comentam isso. Aí, aí pronto. O vídeo atinge milhares de visualizações e atiça os disseminadores de ódio. É só ter dinheiro e reboco. Rebocar tudo jogando as peles fora. Como é difícil a pessoa não admitir que envelheceu. Toda mulher velha que fica com um homem mais novo quer ser garotinha. Nossa, tá apelando em falta de show. Olha, eu já respondi. Com certeza os shows pararam. Aí eu tenho tempo de fazer muito amor com o meu marido, coisa que deve estar faltando pra você, né? Teve até tempo de vir aqui destilar veneno. Antes de bloquear e excluir esse tipo de seguidor, Gretchen passou a adotar uma estratégia. Ela expõe publicamente o hater. Tiro a foto só do comentário e da carinha da pessoa. E aí eu ponho a minha resposta em cima. As pessoas acompanharem e verem quem são essas pessoas. Como eu já tô velha, como eles dizem, eu não tenho mais filtro. Eu posso falar tudo. Começa até essa sensação de, puxa, Vila, eu fiz algum comentário, o artista respondeu. Aí várias pessoas responderam. Um monte de gente começou esse rebuliço todo. E acabo sendo reforçado a fazer aquilo porque, de novo, eu começo a me sentir que eu tenho um poder. O ideal é sempre não responder o hater nunca. E não importa se quem recebeu a agressão é famoso ou não. Matheus foi surpreendido com uma avalanche de ódio. Durante uma visita ao Rio nas férias, ele fez um vídeo brincando com o namorado, que é suíço e mais velho. Where are you from? Switzerland. Switzerland? Todo mundo na rua falava, ai, sugar daddy. E a gente decidiu brincar com isso. Porque já que o mundo inteiro falava, por que não a gente mesmo, sabe? Eu tenho de minhas preces, pelo amor de Deus. Me faz como eu ser uma maricona milionária, entendeu? Quando eu postei, eu imaginei que seria para as minhas amigas, para a minha família, que é o meu público. Saiu completamente fora de controle. O vídeo viralizou. Os meus familiares receberam milhares de mensagens de ódio, falando que eu estaria no Rio de Janeiro, me prostituindo, fazendo programa. Eu entendo que quando a gente posta alguma coisa na internet, a gente está satisfeito, sim, à crítica. Algumas pessoas ultrapassam esse limite da opinião. E muitas vezes, os ataques de ódio levam a um sofrimento que foge do controle. Foi o que aconteceu com o Lucas. O filho adolescente da cantora paraibana, Valquíria Santos, também postou um vídeo brincando com amigos. Ele chegou no quarto e disse, manhã, ó, o vídeo que eu postei, estou mostrando a senhora que não tem nada demais. E eu disse, deixa eu dar uma olhada nesses comentários. Aí ele, não, é só coisa de adolescente, relaxa, está tudo bem. Pedi para apagar o vídeo, porque tinha mais de 10 mil comentários. Ele aceitou numa boa, foi deitar e... Não amanheceu. Para a mãe, Lucas se suicidou porque não aguentou a pressão. Ele pensou que fosse só os amigos que fossem reagir, comentar, na brincadeira, mas não. Vieram mais de 10 mil pessoas que ele nunca tinha visto na face da terra detonar, né? Qual era o teor dessas mensagens? Você é gay, nós já sabíamos. Ah, saiu do armário agora quando a mamãezinha souber. Esse tipo de coisa. Eu acho que ele passou a noite inteira lendo esses comentários. Lendo e aquilo, sabe? Tomando conta, tomando conta, tomando conta. Aí vem e destrói, né? É uma família. Palavras machucam muito mais do que uma agressão física, às vezes. Você destruir a pessoa emocionalmente, isso pode causar realmente um transtorno enorme para ela, a ponto de culminar, realmente, muitas vezes, numa atitude mais grave. A consequência que o hater pode causar na vida do outro é muito maior do que ele imagina. Tem um exercício bem simples que devia ser obrigatório antes de falar, comentar, postar qualquer coisa na internet. Vire a câmera para você e se pergunte. Eu gostaria que isso fosse dito a mim ou a alguém da minha família. Chama-se empatia emocional, que é basicamente se colocar no lugar do outro. Eu escrevi nas redes sociais que eu estava em busca de haters que topassem dar uma entrevista para o Fantástico, justamente para a gente descobrir o que leva alguém a odiar uma outra pessoa gratuitamente online. Para nossa surpresa, choveu o hater querendo aparecer. Foram milhares de mensagens em diferentes plataformas, muita, muita gente se oferecendo para ser entrevistada. Nós escolhemos ouvir dois, um homem e uma mulher, ambos na faixa entre 20 e 30 anos. Quando, por exemplo, ele aparece no meu feed, alguma coisa que me chame a atenção. Eu vou lá e comento. Mas decidimos esconder os rostos deles para não jogar holofote sobre quem tem uma conduta que fere e que muitas vezes pode se configurar num crime. Eu falo palavras mesmo, pejorativas. Acontece uma coisa e eu fiquei com raiva. Aí eu pego aquele impulso e acabo falando coisas assim que não são legais de se falar, entendeu? Só que a gente acaba se entretendo, se divertindo com aquilo. Eu poderia ir lá e tentar fazer o bem, né? Fazer uma crítica construtiva. Mas eu acho mais divertido ser maldosa. Sacasmo, irônico, debochado, maldoso. E não se arrepende nunca? Não. Toda tristeza mal resolvida internamente, ela sai muitas vezes como uma raiva para o próximo. Quando a gente pega e entra no método de raiva, por exemplo, ou quando a gente vai e expressa a nossa raiva escrevendo, ou falando, ou brigando, ou coisa do gênero, a gente tem um pico de adrenalina. Vai ter gente que vai me ver como um doente, como é sociopata a palavra. Vai ter gente que vai ver como um palhaço. Vai ter gente que vai me ver como uma pessoa que está querendo atenção. Eu não vou ser hipócrita em dizer que eu vou parar de falar. Se o que eu digo te incomoda, o problema não está em mim. Está em você que não aceita a verdade. A sua verdade, né? A minha verdade. Eles querem a voz, né? Todo mundo gosta de ter algum tipo de poder. E muitas vezes o hater acaba conseguindo ter esse sentimento a partir do xingamento, a partir da provocação. Se ela ficar deprimida, eu acho até mais divertida ainda. Eu quero que ela sinta mesmo como é ruim ser o que ela é. Entendeu? Que ela sinta o meu ponto de vista. Eu tenho certeza. Por exemplo, o seu empregador sabe que você faz isso na internet? Sabe, com certeza. Elas até acham engraçado. E você não tem receio de alguma consequência que isso possa trazer para você? Não, não tem nada que possa acontecer assim demais comigo. Tem dois perfis de hater. O hater que é profissional, que tem um profundo conhecimento técnico, cibernético. E tem um hater que é amador, que é aquela pessoa que simplesmente acha que estar sentada atrás de um computador lhe garante anonimato. E esse hater, cada dia mais, felizmente, está sendo identificado e está sendo punido. Criminal e civilmente. As autoridades estão conseguindo, com mais tecnologia e especialização, encontrar e identificar a autoria desses haters. A rede social Instagram afirma que faz a sua parte. A gente tanto tem um investimento muito grande em desenvolvimento de tecnologia para detectar abuso, como também o desenvolvimento de ferramentas novas, que as pessoas consigam decidir quem, quando, como e onde as pessoas vão contatá-las. Ou seja, que elas possam controlar a sua experiência na plataforma. Por nota, a rede social TikTok disse que remove conteúdos e contas que se envolvem em bullying ou assédio. E que também oferece ferramentas para que a sua comunidade denuncie ou exclua comentários e bloqueie contas. Gay, ceboso, cabelo de periquito, aberração. Um traste como tu não pode viver. Essa é a minha realidade. Eu tenho que tomar café da manhã lendo mensagens de ódio, entendeu? Numa mesma frase, eu consigo receber, por exemplo, as pessoas falando, ah, seu viadinho de merda, seu preto fedido. Para você pode ser ótimo chegar e falar assim, ah, vou lá na internet xingar o fulano. Isso pode ser para você uma diversão, mas para quem vai receber não é. Pense numa dor que não passa nunca. Eu acordo chorando, eu durmo chorando. Eu queria que vocês que fizeram isso repensassem. Porque foi embora um pedaço de mim por causa de comentários, entendeu? Depois que Lucas foi encontrado morto, a Assembleia Legislativa da Paraíba e a Câmara Municipal de Natal aprovaram um projeto de lei que criminaliza o bullying na internet. Valquíria esteve em Brasília e quer que a lei se torne federal. Agora foi meu filho, né? Mas e os outros que estão aí? A gente precisa que o pai, que é a mãe, chegue para o seu filho, para que ele mesmo não vá numa rede social destilar o ódio. E a lei federal, que eu estou lutando para que isso aconteça, para que seja aprovado, é para ter a punição. Porque aí quando o primeiro for preso, o segundo vai ter bem medinho de ir lá e destilar o ódio. Tenho certeza disso. Você sofreu um ataque de hater? Faça a prova. Faça o print screen, guarde a mensagem, procure um advogado, ou vá direto à delegacia e faça um registro dessa ocorrência. Isso é fundamental para que a autoridade pública seja provocada. A partir daí se inicia um processo de investigação. Está com o cara parecendo uma panela de pressão, prestes a explodir. Essa é a verdadeira Luisa Sonsa, sem talento do c***, gosta de aparecer e fazer merda. Tu me enjoa, cuspo na tua cara. Haja reparo corporal nesse corpo. Agora que comece o xingamento. Essas pessoas não têm amor no coração, essas pessoas não conhecem a palavra respeito. Então eu diria assim, vai cuidar da tua vida, vai lavar uma roupa, vai limpar um chão. Sai na rua, cuida de um cachorro, de um gato, vai olhar para o céu, para destilar todo o ódiozinho que existe no corpinho dela. Eu acho que isso só pode acontecer se essas pessoas tomarem a coragem de cuidar da vida delas e não da dos outros. Porque tem que ter coragem, né? Porque é muito mais fácil ela cuidar da vida dos outros que da dela. que perna esburacada. Chama celulite, que é uma coisa super normal, principalmente entre mulheres. E se a minha perna está cheia de celulite, é assim que ela vai aparecer no post. Alguém avisa a Carol Trentini que ela está doente? Quem te deu o direito de vir na minha página e falar que eu estou doente? A gente está aqui para estender a mão para o próximo. Não para inferiorizar, dizer coisas horríveis. E eu fico me coçando às vezes para não entrar no nível da pessoa. E se eu entro no nível da pessoa, é o que eles querem e é bem desagradável, porque daí realmente é uma guerra. A gente tem que construir diálogos positivos. Não é por meio da porrada que essencialmente a gente muda.